Abertura Amém Esse é o Fabinho descendo o dedo na boca Boca a boca, de coxa a boca Esse é o Fabinho descendo o dedinho E cai, 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 mexe Fabinho Ele fez sucesso, ele fez sucesso Fabinho mostrou pra ela o passinho do Mago de caralho Sauve, save, save, tiro Falei, pois foi pra ela Agora tu faz fiel, vai Falei, fala, falei, fala, falei, fala, falei Falei, 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 falei A paz e a paz, só que quem não aceita a paz, só que quem não aceita a paz, só que quem não aceita que eu sou Aqui na Penha, eu vou dizer Essa música aqui É o poder, a fé é o poder Foz dos M, é o M, caiu a se ver Porque é o poder, a fé é o poder A pátria é nada do dia Isso me canta, aponta pro jaburu E canta assim, compadre, aqui na penha É a fábrica de bico O arsenal de fúzios novos Se tu não acredita, é meu poder de fogo O 1066, o R1, o Marazonete É o que tem a dor, é o que tem a dor É só plantio, fecho, rolo, vinha de cara Hoje o ato e chama a aranha Que isso? É só cruzão da água E colher da maconha E feche aqui na pê E a piazinha é fosso É só prazer, já escutei E vou recorçar o palco Mostra uma mão de novinha Mas era na pera cabeça E isso é um absurdo Não precisa me dar Hoje eu vou ter um agitador No lugar do povo existe A água de bandido É enganado Eu já tô embrassado Cheio de milhão do povo Pode falar que é foda Pode falar que é o tal do baile E o negócio de dar olhé Porque eu me conheço E foi essa mulher Porque se outra me olhar Olha só o que ela fala Eu te dou uma torre novinha E se for a minha palco Mas já joguei A pãs é lá voar um pouco atrás Sou brinca da galáxia Mas a pãs é lá tá tranquila Aqui o papo é reto Esse é o bonde do fábio Canta assim Foi porque é o poder A pãs é o poder Fábio dos M É o que trai o F7 Porque é o poder A pãs é o poder A pãs é lá tá tranquila Mas ele pede Ele sobe Pois agora eu tenho otário E cada vez que escolar É o mano Fábio Ele pede Ele sobe Pois aqui não tenho Para na posição O bagulho é cruel Vira atrás de mulher Fábio E faz um creel Vai Creel 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 Creel